Galera, tamo aqui numa praça aqui de Teófilo, ô Tony, a cachorrada olha, sossegado, esse safado aí que anda fazendo safadeza Dá o mangue só, olha só, a mercadoria, deixa eu dar uma olhada aqui a mercadoria, olha só que coisa linda Rapaz, tem quantos aí, tem quantos aí? 11 filhotes, que coisa linda, é a Kiara? Kiara, que linda rapaz, coisa linda, coisa linda, coisa linda Aqui em Teófilo, ô Tony, que beleza, que beleza, que beleza, que beleza, que beleza, aqui temos aqui no centro de Teófilo, ô Tony É bonito o padedé, ué, tá a cachorradinha ali, bonitinha na frente da Semeng Galera, e tem aquela ali, eu pensei que tinha acabado, tem mais uma aqui, uma família aqui de... Opa, ela me olhou, opa, não vou roubar teus filhos não, olha só, ali tem quantos? Ela é 11, aqui é 9 11 e 9, pessoal, 20 garotos, é meninos e meninas, né? Tem quantos meninos ali, quantas meninas? Eu não sei falar, só que tem a todos Ela só sabe que... 20, 20, tem 20 Tem 9, 9, 9 ali, 11 lá E olha aqui, ó, os pais sem vergonha aqui, ó, desarteiro aqui, ó Faz a fiarada e fica aqui Sem vergonha, faz a fiarada e fica aqui Teófilo, Tony, rapaz, tem 20 aqui, quem vai adotar os bichinhos? Não, 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 não... Obrigado.